As mudanças ocorreram basicamente por dois motivos Deputados estaduais que se elegeram prefeitos no último pleito e outros que assumiram ou deixaram os cargos do primeiro escalão do governo do estado Ainda em 2020, o deputado Rui Rigarai, do PSL, deixou a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo e reassumiu a sua vaga, o que fez com que fosse retomada a composição inicial da legislatura A bancada do MDB passou por diversas modificações em função da vitória nas eleições municipais de novembro de Sebastião Melo e Fábio Branco para as prefeituras de Porto Alegre e Rio Grande, respectivamente Melo renunciou no dia 8 de dezembro, em seu lugar o primeiro suplente do MDB, Carlos Burigo que tornou-se titular na vaga do novo prefeito da capital Já na cadeira de Fábio Branco, assume a segunda suplente da bancada, Patrícia Alba, também do MDB Outro titular que reassumiu o posto em 15 de dezembro foi Juvir Costela que estava como secretária estadual dos transportes Porém, ele retornou em 23 de dezembro Para 2021, será convocar a terceira suplente da bancada que é a vereadora reeleita de Porto Alegre, Nádia Gerhardt Caso ela não aceite, será chamado próximo da lista Beto Fantinel Em março, o deputado Rodrigo Maroni, eleito pelo Podemos saiu da sigla e filhou-se no Partido Republicano da Ordem Social, o PROS Com isso, foi extinta a vaga do Podemos na casa e criada a bancada do PROS já que Maroni é o único integrante de sua bancada Com isso, foi extinta a vaga do Podemos na casa e criada a bancada do PROS